Recife, em 1927, era um cenário de tranquilidade e charme. Os bondes deslizavam pelas ruas, transportando homens e mulheres vestidos com elegância. Os homens com seus ternos impecáveis e chapéus de feltro, as mulheres com vestidos longos e chapéus ornamentados, refletiam a moda e a cultura da época. Os carros antigos, de aparência robusta e sofisticada, cruzavam as avenidas, compartilhando o espaço com as carruagens. As crianças brincavam despreocupadas nas ruas e praças. As fachadas dos casarões eram ornamentadas, revelando uma arquitetura que misturava influências coloniais com toques de modernidade. A brisa do mar trazia um frescor que aliviava o calor tropical e o som dos bondes e das conversas animadas preenchia o ar. Os dias passavam devagar e a vida fluía com um ritmo cadenciado, marcado pela convivência em praças e comércios. A cidade respirava um ar de simplicidade e contentamento, onde cada esquina guardava lembranças de uma recife que vivia sua história com serenidade e elegância. A cidade respirava um ar de simplicidade e o 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 ar de simplicidade.